África é um continente cheio de belezas, a sua beleza pode ser vista através de seus lugares e do seu povo, seja bem vindo ao incrível povo de África, a série onde damos uma olhada em alguns povos indígenas da África, olhamos para sua cultura e aprendemos sobre o seu estilo de vida, antes de começar por favor reserve um tempo para se inscrever no canal e aperte o sino de notificações, hoje nós damos uma olhada no misterioso povo Dogon, os Dogon são um grupo étnico indígena de Mali na África Ocidental, são cerca de 600 mil pessoas e a maioria deles vive nas colinas rochosas, montanhosas e planaltos da escarpa bandiagara, eles são principalmente agricultores mas também se especializam em metalurgia e couro, mas são conhecidos por suas tradições religiosas, suas máscaras, comida, escultura e arquitetura. A vida religiosa dos Dogon é bastante misteriosa, a cada 60 anos há uma cerimônia chamada de Cid que ocorre quando as estrelas sírios aparecem entre dois picos de montanhas, antes da cerimônia os jovens vão para a reclusão por 3 meses durante os quais eles só podem falar uma língua secreta, a cerimônia geral se baseia na crença de que cerca de 300 anos atrás seres anfíbios da sírios visitaram o povo Dogon, vários autores afirmam que a religião tradicional Dogon incorpora detalhes sobre corpos astronômicos extrasolares que não poderiam ser discernidos a olho nuro, a ideia entrou na nova era e na literatura de astronautas antigos, como evidência de que extraterrestres teriam visitado Mali num passado distante, a cultura Dogon é bastante misteriosa, com muito ainda a ser descoberto, infelizmente a cultura Dogon foi fortemente afetada pela atração de oportunidades econômicas no exterior, muitas vezes quando um jovem se torna maior de idade, ele deixa sua aldeia para ganhar algum dinheiro na cidade, isso levou a diminuição constante dessas pessoas incríveis. Então, o que vocês acham do povo Dogon? Vocês acreditam que os extraterrestres teriam visitado o povo Dogon ou não? E você, gostaria de visitar ou conhecer o povo Dogon de perto? Comenta aí embaixo, saiba mais sobre a cultura africana, conte-nos também nos comentários abaixo, o que você achou do povo Dogon? Deixe-nos saber de qualquer outro povo indígena que você gostaria que cobríssemos. Obrigado por assistir o vídeo e se você não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, dá um soco no like, ative o sininho de notificações e certifique-se de assistir todos os nossos outros vídeos que celebram a nossa mãe África. Até o próximo vídeo, cuidem-se e vejo vídeos de vocês lá. E lembre-se, fique à vontade para deixar sugestões, dicas, notícias ou tópicos sobre África que você gostaria que nós cobríssemos. E é isso, estamos juntos, esse é o começo, PEACE!